Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Triste após uma parada cardíaca, morreu um grande nome. Urgente chega notícia depois do tiroteio entre Lázaro Barbosa e a polícia. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente acaba de chegar notícia. O diretor de Carnaval, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laila. Ele morreu vítima de complicações da Covid-19 aos 78 anos. A informação foi confirmada pela Escola de Samba Beija-Flor. Ele estava internado no Centro de Terapia Intensiva CTI do Hospital Israelita Albert Sabin, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Laila sofreu uma parada cardíaca. Ouça a nota dada para a imprensa. Laila deixa uma legião de admiradores que o viram revolucionar o espetáculo da Marquês de Sapucaí ao longo de mais de 50 anos de trabalho. Diz a nota da Escola de Samba Nilópolis, onde ele trabalhou por quase 30 anos. E como está a batalha contra a Covid-19 na sua cidade? O que os governantes do seu estado têm feito para combater a doença? E como você tem se protegido e protegido sua família contra essa terrível doença? Você já foi vacinado? Ou está perto de receber a vacina do coronavírus? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Luiz Fernando do Carmo e de todas as vítimas da Covid-19. Que Deus receba todos em seus braços e confortes familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Urgente Brasil Notícia Um morador contou que viu Lázaro Barbosa, de 32 anos, se escondendo em uma gruta na região de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Com essa informação, policiais que procuram fugitivo há 11 dias montaram um cerco no local para tentar capturá-lo. Neste sábado, 19 de junho. Até o fechamento desta nota, de acordo com algumas informações, Lázaro pode estar ferido por causa de uma troca de tiros dias atrás com policiais. Mais informações sobre esse caso a qualquer momento no canal. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.